A engenharia de sistemas de controle de atitude em satélites terrestres desempenha um papel fundamental na estabilização e no posicionamento precisos desses dispositivos no espaço. Os satélites desempenham uma variedade de funções cruciais, incluindo comunicações, observação da Terra, navegação e pesquisa científica. Para que essas funções sejam executadas de forma eficiente e precisa, é essencial que os satélites mantenham sua atitude correta em relação à Terra e a outros corpos celestes. O controle de atitude em satélites é alcançado por meio do uso de sistemas de controle e atuadores. Os sistemas de controle utilizam sensores para medir a atitude atual do satélite e os comparar com a atitude desejada. Com base nessas informações, os controladores determinam os comandos necessários para os atuadores, que são responsáveis por gerar forças e torquês que alteram a atitude do satélite. A engenharia de sistemas de controle de atitude enfrenta desafios significativos devido ao ambiente hostil do espaço. Fatores como a radiação, as variações de temperatura e a falta de atrito exigem que os sistemas de controle sejam altamente robustos e confiáveis. Além disso, o controle de atitude precisa ser preciso e eficiente, minimizando o consumo de energia e a necessidade de correções frequentes. A estabilidade da atitude é crucial para o bom funcionamento dos satélites. Uma atitude instável pode afetar a qualidade das comunicações, a precisão das observações e a operação de instrumentos científicos a bordo. Portanto, a engenharia de sistemas de controle de atitude visa garantir que o satélite mantenha sua atitude de forma estável, mesmo diante de perturbações externas, como a gravidade terrestre e as pressões solares. Os avanços na engenharia de sistemas de controle de atitude têm permitido o desenvolvimento de satélites mais sofisticados e capazes. O uso de sensores mais precisos, como giroscópios e estrelas-guia, aliado a algoritmos avançados de controle, tem levado a uma melhoria significativa na precisão e estabilidade da atitude dos satélites. A engenharia de sistemas de controle de atitude em satélites terrestres tem aplicações em diversas áreas. Na área de comunicações, a estabilidade da atitude é essencial para garantir a qualidade e a confiabilidade das transmissões. Na observação da Terra, a precisão da atitude é fundamental para a obtenção de imagens e dados precisos. Na pesquisa científica, o controle de atitude preciso permite a realização de experimentos de forma confiável. Além disso, a engenharia de sistemas de controle de atitude tem implicações na segurança e na gestão do tráfego espacial. O controle preciso da atitude dos satélites é essencial para evitar colisões e garantir o funcionamento seguro de sistemas de satélites em órbita. Em resumo, a engenharia de sistemas de controle de atitude em satélites terrestres é uma disciplina crucial para garantir a estabilidade, precisão e eficiência desses dispositivos no espaço. Através do uso de sensores avançados, algoritmos de controle sofisticados e atuadores confiáveis, os engenheiros estão capacitados a projetar e operar satélites capazes de cumprir uma ampla gama de funções essenciais para a sociedade moderna. À medida que a tecnologia avança, podemos esperar avanços contínuos nesse campo, permitindo aprimorar ainda mais a engenharia de sistemas de controle de atitude em satélites terrestres e expandir nosso alcance no espaço.